E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Júlio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Mas tá sendo um negócio interessante até mesmo para o meu xadrez. Então toda Rui Lopes eu vou dar uma atenção especial. Então o Aronian nessa quinta rodada... É, só que assim, ele jogou... Até aqui a gente tem ali no estudo, só que ele jogou com D3, né? As linhas que eu tô analisando lá é tudo com o Torre E1. Qual que é a diferença? Que eu não vou jogar mais C3 e E4 rápido, né? Tá, beleza. Essa variante também é super ok. C3 pra dar fuga pro Bispo. E também agora pode jogar A4, né? Já antecipou ali o cavalo A5, né? É uma ordem bem malandra, porque agora se eu jogar um lance com o cavalo A5, eu já jogo D4 e não dá tempo de jogar C5, né? Aí Torre E8 pra fazer Bispo F8, aquelas coisas típicas. O Aronian colocou as pecinhas em jogo e fez o D4, né? Então ele faz... Acaba que mais cedo ou mais tarde ele faz a estruturinha típica de Rui Lopes, italiana, né? A diferença é que a italiana, muitas vezes, o peão tá lá em B7, né? E o Bispo tá... Estaria... Não em C5, estaria lá em A7, né? Então beleza, fechou. Agora vai construir uma ideia de B3 e C4, que é temático. O branco tem uma sólida vantagem. Passo, o lado ruim é que esse Bispo fica com problemas, mas é o Bispo espanhol, né? O Bispo da Rui Lopes, hein? A posição ainda me parece muito ok. Vai jogar a Torre A8. Eu não imaginava que isso aqui era uma posição pra perder, de pretas. Então, vamos ver. Aqui ainda tá equilibrado, tá tendo um contra-jogo com D2, que nunca foi feito, né? Agora esse lance é interessante, que ele prepara cavalo D3 e prepara F4. Aí colocou pressão em E4. Uma dúvida aqui. Será que C5 era muito feio? Não. Fechar tudo ali. E, bem, o branco uma hora vai jogar aqueles temáticos cavalo F5, G4. Mas será que leva mate? Vai dar uma volta, né? Beleza. De qualquer forma... Tudo bem. Usar a casa C5 pro cavalo também não me parece uma ideia. Aí decidiu tomar. Tudo bem. Isso aí. Tá ok. Agora tem uma pressãozinha em B4, mas... É, o detalhe dessas porções, igual lá na minha série da Rui Lopes ali no YouTube, eu já até vi algumas partidas do Geller, né? O Geller sempre dá um jeito de usar a casa E4 pra uma peça, geralmente o cavalo. Então ele troca aqui, agora fica mais fácil de usar. Uma ideia agora também é bispo F5 pra trocar o bispo de casa branca. E aí, o bispo de D3, que teoricamente é o bispo mais problemático das brancas nessa estrutura, e o bispo das pretas mais problemático é o de E7, por causa dos peões, eu consigo jogar bispo F5 e trocar, fica bacana. Mas o preto não deixou, né? E agora bispo B1, agora dama C2 é sempre uma ameaça chata. E aí, F4. Parece que o melhor lance aqui era bispo E3, né? Mas e se o preto tentar fazer a manobrinha típica aqui? E como é que responde aqui, será? Dama C2. E agora ameaçou o cavalo H5, hein? Hum, perigosa a posição. A Rui Lopes é o tipo de variante que sempre fica um olho no peixe, outro no gato, né? Um olho na ala da dama, outro na ala do rei. Mas jogou F4, que é temático aqui pra tentar desequilibrar. Detalhe que enfraquece um pouco o rei, né? Mas parece que não foi suficiente. E aí, chegamos nesse cenário. Eu acho que o branco conserva uma vantagem muito boa aqui, estratégica, né? O potencial de ataque na ala do rei agora é bem verdadeiro, né? E tem cavalo F5 chegando, né? Aqui o branco, bem, de acordo com a barrinha, inclusive, tá super grande, né? Vai seguir o torre 8. Agora eu já tenho que começar a vigiar uns bispo H6, né? O problema é que o H5 enfraquece mais ainda o rei, né? Você tira o sacrifício, mas agora o peão fica exposto. E, bem, essa posição eu até fiquei na dúvida se isso aqui era bom. Mas parece que cavalo E4, tira a dama e G5, o branco tá ganho aqui, né? Isso aqui eu vi com o computador, claro. Conseguiu bispo H4, seguiu dama E3. E o problema é que com o pior a mais esse final, só o branco tem chance, né? Cavalo G4 vai dar o final aí sofrido muito parecido com o que aconteceu, né? Inclusive aqui eu acho que bispo F5 deve ganhar, né? Seguiu bispo F7. E se aguentar aqui com o pior a menos, a maior união teve uma técnica aqui, absurda. Cavalo E4. E agora ele vai fazer um plano, que é o seguinte. Tudo bem, tem pior a mais, mas tá enfrentando o par de bispo. Mas olha o plano que ele vai fazer. Primeiro ele tranca o bispo na defesa do peão de B4. Então já é a primeira parte fina do plano. O segundo plano é... Ele vai cozinhar um pouco. Vai manobrar o bispo pra B5, né? Em algum momento. E vai... É... E vai ficar, tipo... Tirando as possibilidades do bispo de... De E8, né? Então ele mata um bispo e mata o outro bispo, né? Opa! Valeu aí pela RageChess.com, hein? As notificações aqui, não sei porquê, mas valeu aí. Cricorileitão é nóis. Estava até analisando aí. Sei lá, sete horas de live aí eles tiveram, né? Aproveitando, quem tá chegando aí agora, já segue o canal. Só clicar no coraçãozinho aí. Ah, agora avisou, mas eu não sei porquê. Avisou, mas... Vou colocar aqui o... Valeu aí. É nóis. Tô até analisando a partida da ironia aqui. Então, olha que fino. Ele mata um bispo. E daí agora, ele vai matar o outro, né? Porque, claro, se trocar o bispo de casa branca, aí depois fica ridiculamente fácil de jogar, né? Sei lá, eu acho que eu vou jogar... Vou jogar... Levar o rei pra D4 e jogar um C5. Bem que eu não sei se é tão fácil. Não, deve ser, né? Tipo assim, imagina que não existe os bispos. Eu coloco... Será que é tão fácil? É, não sei se é tão fácil também. É, mas de qualquer forma, né? Vamos ver aqui. Aí foi H4 pra ter sempre a ideia do H5. E ele vai fazer uma ideia monstruosa aqui. Ele solta o bispo, que eu achei que era até um erro, mas não tinha como progredir. Se ele não fizesse isso. E aí ele vai e joga H5, né? Pra tomar o peão de F e depois ser um peão passado. Talvez o keimer deve ter errado aqui na defesa. Eu não sei como que ele evitaria isso. Talvez ficar com o rei em F6, não sei. E aí agora já tem um peão passado, né? E ainda o preto sempre tem que vigiar o C5, né? E aí vai manobrando aqui, manobrando aqui. Bota o bispo em H7. Pra liberar a F5 e jogar bispo G6. E aí antes um rei G3 cruel. Aí rei H3, sei lá, pra quê? E aí pronto. Agora ele vai atrás do peão de H. Então a tecnia da ironia aqui foi cirúrgica, né? Primeiro trabalhou pra ganhar um peão, agora trabalhou pra ganhar outro. E agora é só acertar o time aqui de jogar o F6 ou o C5, né? Antes vai ter ainda mais manobrinhas. Agora ele vai botar o bispo em E6. E na verdade, acho que abandonou aqui, né? No bispo G8, né? Mas vamos supor, meramente ilustrativo, que ele jogasse esse lance. Simplesmente passa na vez. C5. Aí depois bispo é 5 forçado. Pra defender o peão. E aí eu acho que pode até jogar sim, né? Porque se tomar, né? O bispo é 6, né? E qualquer escolha é ruim, né? E se jogar um lance desse aqui, é F6 e ganha uma peça, né? Então o bispo G8 abandonou de desgosto aqui na posição. E aí pessoal, vou falar aqui rapidão. De uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase. Que é o principal site da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo o código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15. Que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo de xadrez. O Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.